Olá, bom dia, Marcelino Araújo aqui indo para o trabalho, e aproveitando que eu estou indo ao trabalho, enquanto eu vou andando aqui pela rua, vou fazer o trabalho aqui na Admoni, minhas tarefas do dia de hoje. Aqui tem o Aliexpress, Alibaba e Amazon, né, que são os parceiros aí que a Admoni está divulgando então os produtos destes grandes marketplaces, e nós como afiliados da Admoni ganhamos vendo a publicidade, então tem aqui duas tasks, duas tarefas, vou clicar nesse primeiro aqui ó, Premium Ads, publicar, aí carregou aqui ó o anúncio, certo, só vou voltar, voltei, e você observa que lá ó, fechou metade do ciclo ali em uma tarefa completada, vou clicar mais uma vez no segundo anúncio, passando aqui por cima do Bolevar, viaduto aqui no centro da cidade onde eu atravesso todo dia para ir ao trabalho, então cliquei, visualizei, voltei, e está então cumprida as tarefas de hoje, voltando para a Home, você observa que os três painéis estão clicados, certo, ali está o meu saldo, e é isso, cumprida a tarefa de hoje no Admoni, para conhecer e se cadastrar no Admoni, você vai no link que está na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário, e clica, faz sua conta, ativa o pacote free, e durante cinco dias você pode fazer as tarefas, e ganhar até sete dólares e cinquenta centos aqui no Admoni, para ver como funciona a plataforma, depois você invista aí num pack, num adpack, tem o Edcast 1, Edcast 2, Edcast 3, Edcast 4, deve ter até o Edcast 5, se não me engano, então você vai e faz o trabalho aqui no Admoni, ok? Até o próximo vídeo, sucesso, tchau!